o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, grande abraço do pastor Gilvã Marques, eu espero que você esteja bem aí onde você está, né? Obrigado aí, o carinho de cada pessoa que tá se inscrevendo no canal do grupo de oração Esperança Brasil e no canal aqui do pastor Gilvã Marques, orações. Eu quero levar você pra orar comigo alguns minutos e aonde você tiver, eu quero que você pare um pouco, tá? E que você em nome de Jesus, escuta logo esta palavra e depois desta palavra eu vou entrar já orando com você, combinado? Então eu não sei qual o teu problema, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todo o teu problema, ok? Eu quero trazer pra você livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, eu quero ler com você quatro versículos pra meditar e depois a gente ora. Chegando o dia de Pentecostes, estava todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitavam. Amém? Deixa eu te dar uma rápida palavra aqui pra você entender. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém para essa pessoa ir com a obra dele avante, Deus capacita a pessoa, ok? Deus chama, prepara e capacita. No entanto, não é porque Deus te chamou e vai te capacitar que você não tem que estudar. Entendeu? Você precisa estudar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa entender que o Espírito de Deus, ele vai operar na tua vida quando você tiver com o coração aberto pra que ele opere. Você sabe que o Espírito diz aí que o texto fala que quando o Espírito de Deus veio, eles estavam primeiro que unidos, reunidos no só lugar, ok? Segunda coisa que você tem que observar nesse texto é que ele veio como um som de um vento forte. Veio como um som de um vento. Não era um vento, mas veio como um som de um vento. E ele enche ali toda a casa e alguns deles viram, segundo o que eles viram, que eles viram parecia línguas de fogo. Você nunca viu língua de fogo, né? Eu acredito que significa isso aqui, labaredas de fogo, ok? E essas labaredas de fogo saíam pousando ali na cabeça de alguns deles. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram aí a falar em outras línguas porque era necessário que isso acontecesse. Então, presta atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deus vai te capacitar para a tua chamada. Você crê nisso? Você acredita no que eu estou te dizendo? Deus te chamou e ele vai capacitar. Fica na dispensação dele. Amém? Então, eu quero já levar você para orar comigo. Senhor, meu Deus e meu pai, te agradeço por essa oportunidade que tu me concedes, Senhor, de estar na tua presença. Ó meu Deus Todo-Poderoso, faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na vida dessas pessoas que estão conosco agora, meu pai. Te buscando, te adorando em espírito e em verdade. Meu Deus, visita cada pessoa nesta noite. Dá vitória, Senhor. Repreende o devorador, o migrador e o cortador, meu Deus, que está atuando na vida financeira dessa pessoa. Eu te peço agora, eu creio no milagre, Senhor. Determino a vitória no nome de Jesus que, neste momento, pai, um milagre aconteceu na minha vida e na vida daqueles que creem em ti. Em nome de Jesus, todos dizem amém e glórias a Deus. Eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscrever, compartilhar, comentar esta oração aqui e que Deus possa te abençoar. Até a próxima oração, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.